Completos de luxo que custam até 25 mil reais por pessoa. Mas este grupo de Irajá deu um jeito de não perder a viagem. São três casais que estão planejando a aventura há um ano. Como o dinheiro é curto, o comitê organizador se reúne toda semana. O químico aposentado Jorge Delgado é o responsável pelo planejamento financeiro do Projeto Copa. As passagens já foram pagas em prestações. Para alimentação, vão ser 20 dólares por dia para cada um. Mas há um problema. Faltou comprar os ingressos. Vamos tentar comprar lá na hora e se não conseguir, a gente vai ficar do lado de fora. Parece que vai ter uns telões em volta de San Dênis aí, para o pessoal que não conseguiu entrar. E se o Brasil ganhar, vamos saber se é geral, né? Entre passagens e despesas, cada um não deve gastar mais de 2 mil dólares. Ainda faltam 10 dias para a viagem, mas as malas já estão prontas. Vamos levando a seleção, o Ronaldinho, uma caipirinha para comemorar a vitória do Brasil. Estamos prontos para ir até dia 30 no aeroporto e até dia 10 no Jogo do Brasil. Boa sorte para a seleção na França, né? A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Será que eu sei o nome dessa festa? No meio de uma gente não vou testar Eu vim descendo a cena Cheio de euforia, para deixo de barulho E quem espera? Por isso, me adorizo chorar Levei o meu sangue para a manhã de santa presa Quando uma olhada eu ganhei do meu patroa Eu vim descendo a cena Quando uma olhada eu ganhei do meu patroa A gente fica por aqui 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 Essa luta que hoje eu vou usar É hoje o dia que é galera R.J.TV Oferecimento Centro Universitário Moacir Sireder Bastos Segundo Vestibular 98 Inscrições abertas Globo Esporte Oferecimento Adres Esporte e Saúde Adres Paixão por você Ligue já Boa tarde Estamos ao vivo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Onde daqui a pouco 18 dos 22 jogadores da seleção brasileira Embarcam rumo a França Rumo ao sonho do Penta Quatro jogadores já estão por lá Ronaldinho, Roberto Carlos, Aldair e Cafu Agora daqui a pouco Quem decola é o Globo Esporte Que tem muitas novidades pra você Maurício Torres Ok João Pedro Vamos em frente Pancadaria na final do Brasileiro de Basquete Franca leva o título em noite de vergonha Copa do Brasil Palmeiras muda o time Santos confia na vantagem E o Vasco prepara as armas pra golear o Cruzeiro As malas prontas de Gonçalves Romário e Rivaldo preferem voltar às origens na véspera do embarque Aquele nosso entusiasmo demais A seleção que tá um pela frente, né? É muito difícil Vão, vão firme E que traga meu carnet Que tem certeza que vai trazer mesmo Confiando na seleção Apesar de não estar do jeito que a gente gosta Daqui a pouco mais seleção Agora o basquete Franca vence Ribeirão Preto E conquista o Campeonato Brasileiro de Basquete Pela décima vez Mas não foi uma partida tranquila não Teve pancadaria E muito tumulto no final Seis mil torcedores lotaram o ginásio em Araras Em quadra, Franca e Ribeirão Fazem um jogo bastante disputado O primeiro tempo é de equilíbrio E espetáculo em cada sexta Franca termina com quatro pontos na frente Na etapa seguinte O jogo já começa nervoso Os jogadores não se entendem com a arbitragem E muito menos uns com os outros Ribeirão se desequilibra E nos erros Franca abre 12 pontos na frente Faltando 19 segundos pro final Franca já comemorava a vitória Quando o dominicano Vargas de Franca E o americano West de Ribeirão Se desentendem Vargas dá um cruzado de esquerda em West E a quadra se transforma num ringue Quando tudo parecia mais calmo O Eza acerta Vargas por trás E a briga recomeça Até a musa do vôlei Ana Paula Tenta acalmar os ânimos A polícia entra em ação E o jogo fica interrompido durante 10 minutos No vestiário Vargas com o olho inchado Não quis conversa Situação sob controle A partida recomeça Com Elinho cobrando dois lances livres Josuel ainda faz mais uma cesta para Ribeirão Mas a vitória é mesmo de Franca 83 a 73 Vanderlei de Ribeirão Chora pela derrota Franca conquista pela décima vez O título de campeão brasileiro Uma façanha que até hoje Nenhuma outra equipe de basquete no Brasil Já conseguiu A grande virtude do nosso time Foi o amadurecimento emocional De não se desesperar em nenhum momento Até nos momentos mais difíceis E saber o que fazer Tática e tecnicamente De Araras para Franca Os campeões foram recebidos com fogos pela torcida E desfilaram no carro dos bombeiros Acordando os moradores ainda de madrugada Que eles tenham mais fé e coragem Mais garra Deixar de brincadeira Se pensarem mais no país Lutarem bravamente Que tem condição de ganhar Bola no pé primeiro Para chutar E bola dentro da rede Para trazer o penta para nós Que nós merecemos Afinal de contas Ninguém é vagabundo O Vasco joga hoje pelo estadual do Rio Mas só tem cabeça para pensar na Copa do Brasil Daqui a pouquinho E mais O Palmeiras tem novidade no time Que precisa ganhar do Santos Pela Copa do Brasil A força deles lá Faz de conta que A gente está lá fazendo com eles também, né? Que todo jogador Jogasse com a mão a camisa Não jogasse pensando em dinheiro não Jogasse pelo menos Que nem a Copa de 70 Que todo mundo estava em campo Já sabia o pra cá Vamos lá pessoal Avante Brasil Pra frente Brasil Semifinais da Copa do Brasil O Santos está otimista E conta com a força da torcida da Vila Belmiro O Palmeiras desfalcado Precisa vencer Ou empatar por dois Ou mais gols Para chegar à final E aposta em neném Para jogar como gente grande Na casa do adversário Não bastasse a obrigação De atacar o Santos O Palmeiras tem desfalques na defesa O zagueiro Kleber está suspenso Lateral Arce foi cortado De amistosos da seleção paraguaia Devido a uma tendinite no joelho A Luiz Felipe Scolari Resta contar com a estrela De dois reservas Agnaldo na zaga E Neném Lateral que recebeu elogios Do treinador O professor confiou E me pôs pra jogar Me deu toda a tranquilidade Eu entrei Fui feliz Correspondi a expectativa dele E do torcedor também As chances de Neném jogar São grandes Arce ficou de voltar do Paraguai Na terça-feira E um dia depois Não havia retornado Mesmo assim O técnico Luiz Felipe Confia na defesa reserva E pode até aprontar Mais surpresas Para o Santos Nós vamos travar aí um duelo Nesses três dias Que antecedem ao jogo Para ver como é que nós vamos Colocar a equipe Se com o Pedrinho Se com o Galeano Se iniciando com o Zéias Ou não Com o Almir Com o Paulo Vamos ter que estudar bem o Santos Para ver se passamos Sobre a derrota do time do coração O técnico Antônio Lopes Mas ao contrário Vencer o Cruzeiro Por três gols de diferença Para se garantir a vaga O Vasco vai precisar e muito Da força da torcida Arquibancada a três reais Com essa pichicha São Januário Vai tremer Eu faço até um convite A torcida vascaína Que compareça realmente Faça de São Januário Um tremendo caldeirão Abafe isso aqui Deixe o Cruzeiro encurralado Porque o resultado vai sair Eu acho que tem que ficar Igual a boa maneira A torcida já compareceu No último jogo com o Cruzeiro E tem que fazer a mesma coisa Vai tremer São Januário? Vai tremer E nós vamos botar o coração Acima de tudo Eu acho que tinha que se esforçar Um pouco mais E não entrar de salto alto Luta, hein? Pela camisa que veste Apesar de ser usada galo O Brasil tem que ser vitorioso sempre Traga o caneco aí pra nós A seleção da França Está em baixa entre os franceses Você vai ver já já e ainda Romário e Rivaldo voltam Nas origens pra buscar inspiração Gonçalves faz as malas A seleção embarca hoje pra França Futebol 98 Oferecimento Volkswagen Kaiser Ford Raider Banco Itaú E Brama Guaraná Marcel Desaíl De 29 anos É titular na Copa da França Que começa daqui a 20 dias O zagueiro é conhecido pela raça para desarmar E pelo talento nas cabeçadas Não é raro ver Desaíl marcando gols Os adversários que se cuidem Estamos aqui morrendo de vontade Que eles façam um monte de gols Jogadas de salto baixo Muitos e muitos gols Estão se achando Procurem jogar futebol, né? Fazer o que tem que fazer Pra gente ser feliz, né? O artilheiro do Barcelona Escolhe a cidade dele No interior de Pernambuco Pra passar a folga Antes de embarcar com a seleção Pra França Rivaldo aproveitou a folga Antes da viagem Para visitar a família Na cidade de Paulista No Recife Reviu a mãe Os irmãos Fotos Troféus Mas a maior recordação Que o Rivaldo guarda Da infância É a do pai Seu Romildo Que faleceu há nove anos Vítima de um atropelamento Ele foi como se fosse um treinador Pra mim Quando tínhamos 13, 14 anos E depois que morreu Fiquei muito triste Eu acho que Até com o pensamento De não jogar mais Mas Rivaldo continuou a jogar Pela seleção Teve bons e maus momentos Dentro de casa O aconchego da família Mas quando o craque Põe os pés na rua Rivaldo 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 retribui o carinho Das crianças Dando de presente O uniforme completo Do Barcelona Claro Com seu nome nas costas A popularidade Do meio campo Da seleção Entre os baixinhos É indiscutível Você acha que ele vai fazer Gol na Copa do Mundo? Acho Quantos? Um milhão Quem é aquele ali atrás? Atrás de Rivaldo Saguinha Romário também tirou o dia Pra voltar às origens E deixou pras crianças Também pras crianças A imagem de um ídolo Carismático E a esperança De se tornarem Futuros Romários Ele ocupa O coração das crianças Da vida da Penha Subúrbio do Rio E quando chega perto delas Romário não foge Dessa marcação pressão São todos amigos Ex-vizinhos Aqui ele dá o pontapé inaugural Da nova pracinha da vila Um campinho bem conhecido O jogo tava 0x0 Tava quase acabando Era quase uma decisão Pra gente aqui Aí na hora do pênalti Eu saí correndo pra bola Parei Me deu uma dor de barriga Eu tive que parar E ir lá na casa do meu amigo Dois Cláudio Fazer o que tinha que fazer Voltei Voltou mais leve Mais leve Mais tranquilo E deu pra fazer o gol Esta praça Aqui na Vila da Penha É chamada de Estrelinha Pelos moradores Nome do time do Romário Quando ele tinha 7 anos de idade E o Romário Era mais ou menos assim Parecido com o Vitor Quando você vê o Romário Vitor O que você pensa? Eu queria ser igual a ele E depois O meu pai Como ele falou Só Tá muito bom Ganhar muito dinheiro Desse tamanho aí Que eu comecei a jogar aqui Comecei a jogar É No Estrelinha Gostava de tudo que eles gostam Jogar pelada Falei bagunça Roubar manga na casa dos outros Tudo isso que eles fazem Eu já fiz muito E que a estrela de Romário Ilumine as crianças Que sonham E precisam mudar de vida Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Ah, eu queria Que tira ser igual o Romário Que o futebol Ganhe muito dinheiro Os franceses não estão otimistas Para a Copa do Mundo Eles acham que organizaram a festa Para outras estrelas brilharem A principal delas é o Brasil Na concentração da seleção Em Lezigny Já está tudo pronto Para receber os nossos craques Um pouquinho do Brasil Já está na França O time da cozinha chegou E já se entrosou Até com prováveis inimigos O hotel tem um cozinheiro marroquino Que será aliado de Celso Fidelis O chefe brasileiro É esta paz que o Brasil quer E com certeza vai encontrar Lezigny é pura tranquilidade A mesma que os donos da festa procuram Semana passada 16 jogadores da seleção da França Deixaram o calor da primavera Em Paris Em busca do eterno inverno dos Alpes Lá Sofreram as quedas Que esperam evitar Durante a Copa Agora a seleção da França Está na concentração De Clairefontaine Bem pertinho de Paris Mas a paz Infelizmente Para eles Ficou lá longe Nos Alpes O técnico Emé Jacquet Tem sido criticado Por não ter definido Os 22 jogadores Para os franceses Esta é uma tática Que demonstra insegurança E crueldade Para Emé A crueldade Faz parte da guerra Tudo é cruel No futebol profissional Tudo é cruel Os franceses Querem acreditar Que tem chances Fazem de tudo para isso Mas na ansiedade De vencer a Copa Pela primeira vez E dentro Do seu próprio país Eles morrem de medo De deixar escapar O título Por entre os dedos Mais do que dúvidas O que a gente encontra Pelas ruas É pessimismo A França não ganhará No máximo Uma semifinal Diz esse outro Nem esses garotos Se animam A França não é muito forte Diz um deles Se comparado ao Brasil E a Itália Não dá para ter Muita esperança O Brasil prepara As malas Para a viagem Até a França Na véspera do embarque Os jogadores guardam roupas Ao lado do sonho De mais um título mundial O último dia No Brasil É para Arrumação Mais Menos e dez A vida de jogador De futebol É assim mesmo Só pela seleção brasileira Gonçalves Foi convocado 36 vezes Só que agora É especial Porque pela primeira vez Ele arruma a mala Para uma Copa do Mundo O que não pode esquecer De levar Dentro da mala Além das roupas Muito otimismo Muita esperança Vai tudo dentro da mala Dentro da mala E dentro da cabeça Já na casa De um outro jogador O dia é dedicado A família A mala já está pronta Bebeto sabe muito bem O que levar Afinal esta É a terceira Copa do Mundo Dele O difícil É controlar a ansiedade A gente fica ansioso Para começar logo O Brasil Conquistar logo A primeira vitória A primeira vitória É sempre moral Para a equipe A música Para comemorar As vitórias Do Brasil Está pronta E quem vai mostrar Em primeira mão Para o Globo Esporte É o zagueiro Gonçalves Nem mesmo Companheiro De seleção Conhece Quero ver aí Gonçalves Sabia que você cantava não Quero ver você Cantando aí Esse samba Demorou Já vou partir De asa é delta Hoje é de esquia Vai Vou pra Paris Eu não sei como Vou chegar aí E por aí vai Eu quero tudo de bom Pra vocês Quero que você Traga a vitória Pra nós Porque eu vou ficar Muito irradiante Esquecer essa tristeza Que tá no Brasil E pensar só Na vitória No Brasil Joguem com coração E com vontade De ganhar Não só pensando Em dinheiro E esse aqui Talvez Vai pra Copa De 2020 Né Baxac Meu nome é Lourdes Quando vocês votarem Vou te receber De braços abertos Boa sorte Brasil E agora a gente volta Ao aeroporto do Rio Onde a seleção embarca Nesta tarde De lá fala ao vivo O repórter João Pedro Pais Leme Voltamos Maurício Com a animação Da torcida brasileira Aqui Torcedores animadíssimos Tem gente até Maurício Que já está cantando Pra comemorar O embarque da seleção A seleção Dá olha sem parar Pro nosso carnaval Recomeçar De bandeira na mão Todo mundo é doidão Gritando Meu Brasil Foi campeão Pois é Maurício A seleção Se apresenta aqui Às duas horas E às quatro horas Embarca para a França João Pedro Pais Leme Do Rio de Janeiro O que decola do Brasil Daqui a pouco Neste avião Rumo a França É muito mais Do que uma delegação Esportiva Decola um sonho E que pertence A um país inteiro O orgulho nacional Vestido de equipe De futebol Mostrar ao mundo Através da bola A importância Que nós temos O futebol Respira em cada esquina Por aqui E leva os povos Do mundo A nos reverenciar O que desfilam em campo Nossos jogadores Dá fama internacional A cada brasileirinho Aquela gente Que joga como ninguém Repetem por todas as fronteiras O recado do Globo Esporte Para você Seleção É apenas esse Jogue como ninguém E com o mesmo amor Que cada pessoa Nesse país Dedica ao esporte Mais praticado Do planeta Boa sorte Seleção E para você Uma boa tarde Globo Esporte Oferecimento Adres Esporte e Saúde Adres Paixão por você Ligue já